Foi revelada a primeira imagem do episódio Gabriel Agreste E tudo indica que nesse episódio será revelado todo o passado de Gabriel Agreste Hoje vamos comentar a primeira imagem revelada Já que essa imagem é rara, pois esse episódio havia sido esquecido na geladeira Mas finalmente as informações estão sendo reveladas E aí, ficou curioso? Então continue assistindo esse vídeo para descobrir Mas antes de tudo, não esqueça de deixar aquele like bem legal para ajudar o canal E se você é novo ou nova por aqui, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho Para não perder nenhuma novidade Então sem mais enrolação, eu sou o Flávio, sejam bem-vindos ao canal Desenhos Star Gabriel Agreste é o episódio número 9 dessa quarta temporada E parecia que esse episódio tinha sido esquecido Já que não recebíamos nenhuma informação ou sequer uma imagem desse episódio Mas finalmente pela primeira vez na temporada Recebemos uma informação do episódio Gabriel Agreste Que na verdade é uma imagem Que por sinal está muito reveladora Bom, as maiores teorias apontam que nesse episódio Veremos todo o passado de Gabriel Agreste contada de uma só vez Assim como aconteceu com o Mestre Fu Pois no episódio faminto, todo o seu passado foi revelado Essa imagem em si não foi muito reveladora Mas parece muito que está contando a história de Gabriel Agreste Pela colorização e por esse cenário Sem contar que o Gabriel está com uma roupa diferente Uma roupa preta Bem similar ao que vemos no quadro em que Edwin e Gabriel estão juntos Um quadro que eu acredito que seja de luto Pois provavelmente essa foto foi tirada na falsa morte de Emily Agreste Nessa mesma imagem revelada vemos algumas tirinhas com imagens pequenas desse episódio Pois se aproximarmos mais um pouco podemos ver essas cenas Aqui podemos ver a Marinette, Alia e Rose E pelo tom da cor do cenário provavelmente elas estão no quarto de Marinette Bom, eu consigo ver a Alia, Rose e Marinette Não sei vocês, provavelmente elas vão estar conversando sobre algo nesse momento Mas talvez isso não tenha tanta relevância nesse episódio Eu acredito muito que esse episódio será realmente focado somente no Gabriel Agreste e suas memórias Ou caso alguém descubra sua identidade também será focado nisso Eu não duvido nada a Alia descobrir quem é o Shadow Moth nesse episódio E assim o Gabriel se reacomatiza para disfarçar ou até mesmo a Layla Em outra tirinha também podemos ver o local que Gabriel cria suas artes Perto dessa tirinha também podemos ver alguém parado perto da porta Eu acredito bastante que seja o Gabriel com seu terno preto Mas não dá para identificar muito bem E eu também acredito que essa pessoa seja a Natalie Porque se prestarmos atenção podemos ver que ela está segurando um tablet em sua mão E veste um terno preto Nas últimas imagens podemos ver Gabriel mais uma vez Ele continua usando roupa preta Provavelmente será revelado sim em todo o passado Talvez até mesmo o falso funeral de Emily Já que eles tiveram que enganar toda a família Com a morte de Emily Em breve eu vou fazer um vídeo aqui para vocês relacionado ao episódio Gabriel Agreste Então já deixa aqui embaixo a teoria de vocês E aí o que vocês acharam desse vídeo? Vocês também estão ansiosos para o episódio Gabriel Agreste assim como eu? Comenta muito aqui E não esqueça de deixar as teorias de vocês Então esse foi o vídeo de hoje Eu espero muito que vocês tenham gostado Se você gostou não esqueça de deixar aquele like bem legal para ajudar o canal E se você é novo ou nova por aqui Não esqueça de se inscrever e ativar o sininho Para não perder nenhuma novidade Obrigado por ter assistido esse vídeo Até aqui Um super beijo e até o próximo vídeo Valeu e fui Tchau Miraculas Tchau 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 Tchau